Bom dia pessoal, hoje tem um dia livre, no terceiro dia da semana, hoje aqui na Holanda festejamos o dia do rei, então vou aproveitar este dia para fazer alguns vídeos para o canal e venho começar com a resenha aí do Gut Memoir de Nudeur, este aqui, um perfume de Alberto Morilhas, que foi criado em 2019, o novo desenhista da Gut pediu ao Morilhas que criasse um perfume e ele criou este aqui, a embalagem faz lembrar as colunas romanas, como vocês estão vendo, a embalagem é estilo vintage e este meu aqui é um Eau de Parfum de 100ml, é o primeiro perfume compartilhável da Gut, quer dizer, é um perfume unissex que serve tanto para homens quanto para mulheres e é um perfume que não está há muito tempo na minha coleção, quase que recém-chegado e eu estou simplesmente amando este perfume. ele está caracterizado como um mineral aromático, uma nova aí, família olfativa, mineral aromática. E se vocês prestarem atenção na caixa, Alberto Morilhas se preocupou também em transmitir a dualidade deste perfume, que é feito tanto para homens quanto para mulheres, então ele fez a caixa assim, por fora, verde, com as estrelinhas e por dentro ele fez rosa. Por dentro ela é rosa, aqui na tampa também aí umas estrelinhas. Então ele se preocupou também com este detalhe em dualizar a cor da caixa. Este perfume eu estou simplesmente amando conhecer, estou encantada com ele. Ele é sinto nele bastante camomila, que é uma erva, todo mundo conhece a camomila, o chá de camomila para acalmar, também muito usado nos perfumes infantis. E ele tem no topo, ele tem a camomila e a amêndoa amarga. No coração tem o balmisca, o jasmin indiano e o jasmin. No fundo ele tem o sândalo, o cedro e a baunilha. Na minha opinião, bem amadeirado, é limpo e também não é doce. Apesar de ter a baunilha, a baunilha não faz com que este perfume fique doce. Eu considero ele até amargo. Fora do comum, das coisas que a gente vê por aí. É muito diferente, é muito sóbrio, elegante, delicado, verde. É um perfume que não é aqueles perfumes de exalar muito, ele fica bem rente à pele. Agora, aquele que usa sente o conforto e aquele aroma delicioso da camomila que este perfume oferece. As opiniões são divididas. Pessoas que gostam, outras que não gostam. Pessoas que esperavam que ele fosse uma bomba, que fosse projetar muito. Isso ele não faz. Mas é um perfume que o dia que descontinuarem ele, eu vou ficar muito triste, porque ele é muito bom. Agora, se você quiser comprar, já que ele é assim tão dividido em opiniões, eu aconselho que você primeiro compre um decante, um frasco menor para experimentar, se realmente você gosta, e depois comprar. Ele é um perfume muito clássico, eu estou realmente amando esse perfume da Gucci. O Alberto Mourilhas, ele sempre, geralmente eu gosto dos perfumes que ele faz. Então, eu comprei esse aqui no escuro, eu dei um blind, mas eu já sabia que ele era um perfume de Alberto Mourilhas e eu não me arrependi, de jeito nenhum. E alguns dizem que sentem o cheiro de cenoura dentro, eu não cheguei a sentir ainda, eu não conheço nenhum perfume com cenoura, não, que eu me recorde nesse momento. Mas sim, a camomila, a camomila e o almisca, eu sinto bastante. E ele também tem o sândalo no fundo, o sândalo que é uma nota que eu também gosto muito. Então, essa é a minha resenha sobre o Gucci Memoire de Nudeur, um perfume que me conquistou e eu quis compartilhar hoje ele com vocês. Mas, pretendo fazer mais vídeos hoje, vamos ver, né? Tenho outras coisas para fazer, mas em todo caso, eu já tenho este pronto. Que é um perfume maravilhoso do Alberto Mourilhas para a casa Gucci, fabricado em 2019. E o primeiro compartilhado, não é? Então, pessoal, esta é a minha resenha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!